Com a proposta de atender países emergentes com financiamentos e promover a sustentabilidade, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS passa a ser comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia de posse também celebrou a entrada de novos membros no bloco econômico, que agora terão acesso a acordos econômicos multilaterais. Primeira mulher a assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, presidenta Dilma Rousseff, destacou o papel da instituição para diminuir as desigualdades sociais. O Banco dos BRICS é uma instituição parceira do Brasil e de todos os países membros, no objetivo de combater a pobreza, superar as desigualdades e promover um desenvolvimento compartilhado, que em seja um mundo que seja mais próximo e sustentável para todos, numa organização internacional multilateral e multipolar. Entre as prioridades citadas por Dilma na direção do banco, está o uso das moedas locais nas transações comerciais, eliminando a dependência do dólar. Dilma falou também do compromisso do Banco do BRICS com o desenvolvimento sustentável. Reafirmo aqui o compromisso do Banco dos BRICS, do NDB, na mobilização de recursos para investimento em energia limpa e eficiente, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e infraestrutura digital. Criado em 2014, o NDB investiu 33 bilhões de dólares em 98 projetos nos cinco países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somados, os países do bloco reúnem 3 bilhões de pessoas e 25 trilhões de dólares em produto interno bruto. No Brasil, são 20 os projetos financiados pelo banco, somando quase 6 bilhões de dólares em investimentos. Entre eles, está a expansão da rede de água e esgoto de Pernambuco, obras de mobilidade urbana em Sorocaba, São Paulo e melhorias no sistema de transporte urbano de Curitiba. O presidente Lula lembrou que o Banco do BRICS é uma alternativa às instituições tradicionais de crédito, como o FMI, que nem sempre atendem às necessidades dos países em desenvolvimento. Os bancos do BRICS representam muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer este desenvolvimento.